O coeficiente de mortalidade proporcional por diabetes, que mostra a taxa de mortalidade específica de diabetes, nesse caso da Unidade de Saúde da Família Vila Esperanza, podemos observar que a previsão da taxa de mortalidade para o ano 2009 é de 242 ovos para cada 100 mil habitantes na população que faz parte da área de abrangência da Unidade de Saúde da Família Vila Esperanza. Se compararmos com o dado brasileiro que é 21,6 ovos para cada 100 mil, pode-se dizer que há neste território um grande aumento de mortalidade por doença dessa origem. Isso indica um importante problema de saúde pública nessa comunidade e está diretamente associado com o envelhecimento, sem esquecer que 85% dos casos de mortes por diabetes no Brasil estão concentrados na população acima de 40 anos de idade. Como existe um envelhecimento bastante alto nesse território, então se justifica o aumento do número de pessoas que morrem por doenças crônicas. No entanto, a equipe tem que estar preparada para reduzir cada vez mais e dar qualidade de vida para as pessoas que vivem nesse território. Também traçando o perfil, podemos ver alguns coeficientes de mortalidade por outras causas. Com relação aos óbitos gerais, neoplasias também, a gente pode observar o número elevado de neoplasias e óbitos por diabetes médicos. Então, tem que estar acompanhando as causas de morte dessas pessoas, identificando e prevenindo isso. Obrigado.